Alfabeto concreto. Nós vamos continuar com o nosso alfabeto concreto. Hoje nós já estamos na letrinha C e a letrinha D. Duas letrinhas, tá? C e a letrinha D. Vamos então para o som da primeira letra, que é a letrinha C de coração. Coração. Vamos lá. Repitam comigo novamente. Esse é o som da letrinha C de coração. Agora nós vamos fazer a letrinha D. D de dado, D de dedo, D de Deus, que é essa letrinha aqui. E D de dedo. Vamos lá? D, D. Isso, estão tentando fazer em casa, né? De novo, mais uma vez. D, D. Isso mesmo, conseguiram. Agora eu trouxe de novo a nossa casinha, porque aqui dentro tem dois objetos. Um começa com a letrinha C e o outro começa com a letrinha D. Para o primeiro objeto, eu vou dar uma dica. que começa com a letrinha C. É um animal doméstico. Ele é muito fofinho e dizem que ele é o melhor amigo do homem. Descobriram, isso mesmo. Será que é isso que você falou? Vamos ver agora. Olha. Olha a orelhinha dele. Estão vendo a orelhinha dele? Olha o rabinho dele. Olha, isso mesmo. Quem disse cachorro? Muito bem. Vocês acertaram. O melhor amigo do homem. Que começa com a letrinha C. De cachorro. Muito bem. Vamos colocar o cachorro aqui. Esse daqui é o filhotezinho. Aqui nós temos um outro cachorrinho. Um pouquinho maior. Olha só. Então, vamos colocar os dois aqui, tá bom? Que é o cachorro. Vou colocar a palavrinha atrás dele, tá? A palavrinha cachorro. Olha que legal. Que começa com a letrinha C. Estão vendo aí? Letrinha C de cachorro. Vamos lá, então. Colocar aqui cachorro. Muito bem. O próximo objeto é um brinquedo. E nesse brinquedo aqui, ele tem várias bolinhas. Tem vários lados. A forma geométrica é um quadrado. Isso mesmo. É um quadrado. E em cada lado, nós temos algumas quantidades. De um lado, a gente tem uma bolinha. Do outro lado, a gente tem duas bolinhas. Do outro lado, nós temos três bolinhas. E assim vai até chegar a sexta bolinha. E começa com a letrinha D. D de Deus. Conseguiram descobrir? Conseguiram descobrir? Só que eu tenho três aqui dentro, tá? Mas todos começam com a mesma letra. Letrinha D. Olha quem disse dado! Acertou! Olha o dado, ó. Uma bolinha. Uma bolinha, tá vendo, ó? Uma bolinha. E assim vai, ó. Cada lado tem uma quantidade diferente. Então, esse daqui foi o dado. E começa com D. Então, aqui eu tenho mais dados também, ó. Dado. Então, eu vou colocar os dados aqui em cima. E vou colocar a palavrinha dado, ó. Dado. Começa com D. Atrás dos dados que nós acabamos de ver. Ó. Da-do. Opa! Da-do. Então, essas foram as palavras. Esses foram os objetos do nosso alfabeto concreto de hoje. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau!